mudando o destino da resolução 531 do artigo 8º. Muito obrigado, Sr. Presidente. As rapazes passarão, e as Santas Casas passarão um bom Natal. Presidente, rapidinho, apenas dois registros aqui. Eu pedi a V.C. que encaminhasse esse fronteamento pela Voz de Brasil. São homenagens a Magno Martins e o Maciel Melo pelos livros lançados aqui e também votos de pesar pela mãe do jornalista Carlos Brito e do nosso querido senador. Ok. Obrigado. Obrigado.